Se o sol é o sol tricolor Fala aí, nós somos São Paulina ligada aqui no canal SPFC 100% Aqui é o B.I.C. e estamos de volta com mais um vídeo Com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi Pra vocês de casa São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Ferreirinha Supercopa do Brasil tem local definido E torcida mista reviravolta no caso Luan Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo Busca por um novo técnico, agita os bastidores do Tricolor São Paulo tem reunião marcada hoje com Luiz Zubeldia E também Pedro Martins Caçap e Thiago Caprini também são outros alvos do Tricolor Tudo isso e muito mais quanto a partir de agora Fica até o final, não saia por nada E deixa o like que ajuda demais no crescimento do canal, tá? Maracanã, Parque do Sabiá Que nada, rapaziada O Mineirão deve ser o local da partida da Supercopa do Brasil Entre São Paulo e Palmeiras A CBF encaminhou o acordo na noite de ontem Agora a entidade aguarda somente um trâmite burocrático Com assinatura de Edinaldo Rodrigues Para aí sim anunciar oficialmente o grande palco da decisão Lembra que eu falei pra vocês na live Sobre aquela agência de viagens Que anunciou Maracanã como sede da final? Se liga E aí vaza uma agência de viagens Confirma Que a sede será no Maracanã Ninguém na CBF falou nada Gente, não comprem, tá? Já vou falando pra vocês aqui Não comprem Quem aí comprou Cuidado Eu não vou falar aqui que é falso Coisa do tipo Mas se a CBF não confirmou Que a sede será no Maracanã Não comprem Não comprem Porque o risco de você jogar o dinheiro no lixo é grande Ah, mas vê se essa outsider aqui é uma empresa gigante Não me interessa se ela é gigante ou não Eu não compraria Enquanto eu não definir Enquanto eu não tiver oficializado Eu não compraria Eu espero que vocês não tenham comprado Esse pacote ali que eles ofereciam, tá? Ontem os líderes das organizadas de São Paulo e Palmeiras Se reuniram com o delegado da Delegacia de Repressão Aos Delitos no Esporte O DRAD Cesar Saad Foi discutido aí a possibilidade de termos torcida mista O que não se vê em Clássico Paulista desde 2016 Lembrando que torcida única só vale mesmo para o estado de São Paulo No Mineirão teremos torcida mista muito provavelmente Eu espero que nenhum idiota faça caquinha, né? Bora ser racional, ser gente, agir como gente, agir como ser humano Não como animais, como boçais, né? Resumindo, que não ocorra nenhuma treta Que tudo seja feito na maior paz Que as duas torcidas possam fazer um grande espetáculo Uma linda festa nessa final E com o título vindo para o São Paulo, claro, né? E a Superbet segue agitando a torcida Tricolor nas redes sociais Até agora não foi anunciada oficialmente como nova patrocinadora Master do São Paulo Mas é questão de tempo Mesmo assim, vem fazendo alguns posts em alusão à parceria fechada com o Tricolor No último domingo eles postaram uma foto no estádio do Morumbi, né? Provavelmente em uns camarotes Tomando um cafezinho Ontem eles postaram a camisa número 10 do São Paulo E na legenda eles perguntam o seguinte Qual jogador te vem à cabeça quando vê esse número? E aproveitando a deixa, né? Quero que vocês também comentem Qual jogador vem à cabeça quando vocês veem o número 10 do São Paulo? Comente aqui abaixo Tá demorando um pouquinho para anunciar, né? Mas em breve será anunciado com toda certeza Acredito que antes da estreia no Campeonato Paulista Já teremos o anúncio oficial da Superbet Como nova patrocinadora Master do São Paulo A Sportsbet.io já saiu do quadro de patrocínios do clube E é questão de tempo para a Superbet ser anunciada, né? Ela que vai pagar 52 milhões de reais por ano ao São Paulo É um bom contrato, né? Mostra que a diretoria está valorizando a camisa de São Paulo sim Se for comparado com as outras gestões É uma boa evolução Poderia ser mais? Poderia, até porque o Rival Sem Cor conseguiu ali um baita de um patrocínio, né? Mas tá valendo, tá tudo certo Vamos seguindo, né? Perguntado sobre o anúncio oficial A Superbet respondeu o seguinte Abre aspas Tudo no seu tempo Fecha aspas Os últimos detalhes estão sendo acertados Antes do anúncio oficial Superbet vem aí, né? E antes de continuar com as informações Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xbet Essa sim é boa Essa vem num negócio bem rápido, inclusive, tá? Link no primeiro comentário fixado Clica lá, coloca o nosso cupom SPFCX Com esse cupom você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito No valor de até R$1.560, tá? Link aqui no primeiro comentário fixado Clica, coloca o cupom, se cadastra e aproveite as suas vantagens com a 1xbet E o anúncio oficial de Ferreirinha Não aconteceu ontem como imaginávamos, né? Mas isso não importa Isso porque ele já é jogador do São Paulo E isso sim importa, né? O atleta realizou exames médicos hoje pela manhã No CT da Barra Funda Foi aprovado nos exames E foi anunciado finalmente Oficialmente como novo reforço do São Paulo O anúncio foi bem bacana, inclusive, tá rapaziada? Mas antes de falar sobre o anúncio Vamos trazer aqui os detalhes, tá? O contrato de Ferreirinha é válido até dezembro de 2027 Quatro anos de contrato São Paulo acertou a compra por cerca de R$22 milhões Por 65% dos direitos econômicos do atleta R$8 milhões, mais ou menos, foi destinado ao Grêmio Ferreirinha hoje mais cedo postou aí Uma despedida nas suas redes sociais do Grêmio, né? Se despedindo do Grêmio, etc E postou o seguinte, abre aspas Precisaria de um livro para escrever esses 10 anos de histórias com a camisa do Grêmio Mais uma palavra só define tudo isso Gratidão Obrigado Grêmio por me permitir viver tudo isso Agradeço a todos que fizeram parte dessa história Família, torcedores, companheiros de equipe, treinadores Cada um de vocês fez a diferença Vamos seguir caminhos diferentes Mas sempre levarei o tricolor gaúcho no coração com carinho Ferreirinha fecha aspas Agora é oficial Ferreirinha é do São Paulo Veio a pedido do técnico Dorival Júnior Que nem tá mais aqui, hein? Meu Deus! O anúncio foi feito nas últimas horas E foi um anúncio muito bom, inclusive Um dos melhores Veja só o vídeo É o anúncio dele, né? O Ferreirinha, como eu já disse pra vocês várias vezes É São Paulino de infância Teve o outro vídeo aí que eu vou passar pra vocês agora Você pode ver essas imagens aí Mas eu não vou passar o restante Porque pode ser que a gente, né? Seja cortado ali no bagulho, tá ligado? O atacante veio realizar um sonho de infância E eu disse pra vocês, né? Que esse sonho pesaria nas negociações E pesou realmente Lembra que eu falei? Enfim, né? Ferreirinha em suas primeiras palavras Como o novo reforço do São Paulo Disse o seguinte, abre aspas O São Paulo é o meu time de infância E jogar aqui é o meu sonho desde criança E hoje é gratificante estar aqui É uma felicidade enorme Desde o início eu falei que o meu desejo Era jogar no São Paulo Fecha aspas Eu falei pra vocês que pesaria e pesou Essa é a história de um sonho realizado Ferreirinha é do São Paulo Agora de forma oficial Boa sorte ao Ferreirinha Que já foi desejado pelo São Paulo Há muito tempo Há pelo menos umas três janelas Ele já era desejado pela diretoria tricolor E finalmente isso aconteceu Ferreirinha é nosso Boa sorte ao Ferreirinha Deixa aqui nos comentários Seja bem-vindo para o Ferreirinha Luan, Gabi Neves, Mendes e Tales Costa Estavam fora dos planos Da comissão técnica de Dorival Júnior O Neves, Mendes e Tales Seguem fora do São Paulo E não treinam mais com o grupo Eles estão completamente fora dos planos Da diretoria tricolor inclusive Porém a situação de Luan mudou aí E ele está treinando no CT da Barra Funda O volante não agradou Dorival Júnior E vem recebendo propostas de outros clubes A mais recente do Vitória Mas o São Paulo recusou a oferta Que era de empréstimo de uma temporada Hoje a diretoria tricolor não trata mais o Luan Como um jogador negociável Pelo menos até o momento A utilização ou não do volante tricolor Vai depender do novo técnico Que chegará ao São Paulo nos próximos dias Enquanto isso ele segue trabalhando normalmente com o grupo Você permaneceria com o Luan? Ou liberaria o jogador aí? Emprestaria ou venderia? Comente aqui abaixo a sua opinião E vários jogadores se despediram do Dorival Júnior Nas redes sociais nos últimos dias Em forma de gratidão Por tudo que o Dorival fez aqui Enquanto esteve no São Paulo Um dos líderes do atual elenco Lucas Moura Foi um deles O atacante afirma que Foi um golpe duro A saída de Dorival E disse o seguinte Abre aspas Golpe duro para nós Mas pode ter certeza Que estamos muito contentes Com a sua conquista Pois você merece muito professor Que Deus te abençoe Nesse novo desafio Estarei sempre na torcida Pelo seu sucesso Muito obrigado Por esse período marcante No São Paulo Futebol Clube Foi uma honra Trabalhar contigo Fecha aspas Disse o Lucas E falando nessa questão Do Dorival Júnior A Ana Thaís Matos Detonou a ira dele Para a seleção brasileira De uma forma muito Desrespeitosa Inclusive A Ana Thaís Uma baita De uma lacradora Que não sabe nada de bola Mas a gente vai falar Sobre ela no vídeo No canal secundário Pelas informações Que a gente tem O elenco sentiu realmente Muito golpe Referente a saída Do Dorival Júnior A diretoria tricolor Teria ficado chateada E irritada com a CBF Por tirar o treinador do clube Porque é aquilo Que eu já venho falando Para vocês há um bom tempo Todo planejamento Vai ser jogado No lixo Vai por água abaixo Enfim Agora o São Paulo Corre para buscar Um novo treinador E a diretoria São Paulino Está trabalhando duro E muito forte nisso Isso você pode ter certeza Sobre o Dorival Rapidinho O São Paulo Deve receber cerca De 4 milhões de reais Por sua saída Referente a multa Recisória O São Paulo Segue a busca Por um novo treinador Não definiu ainda Nenhum nome Mas está perto Reuniões acontecem A todo momento Aconteceram ontem E hoje Também vai acontecer Já aconteceu E vai acontecer Mais algumas Até o final do dia Até o final da noite Inclusive A contratação Será no estilo Hernan Crespo São Paulo Avaliou vários técnicos Antes de fechar Com o Crespo Vários técnicos Foram entrevistados Pelos dirigentes Do São Paulo E vai acontecer Da mesma maneira Já está acontecendo Da mesma maneira Assim como foi Com o argentino E o município Também participando Diretamente Dessa escolha Do treinador Ele não vai assumir Como técnico A tendência É que o novo técnico Do São Paulo Seja um estrangeiro Na lista Dos que mais chamaram Atenção Apenas dois nomes Brasileiros Estão nessa lista O resto é tudo estrangeiro Um dos nomes Que foi ali Avaliado Foi o de Bruno Lage Português Que recentemente Esteve no Botafogo Mas já foi descartado Esqueloto Também foi conversado Ali a respeito E também já está descartado São Paulo Quer fechar a contratação Até amanhã E anunciar O novo técnico Do Tricolor Na quinta-feira Um dos nomes Que vem ganhando Muita força Nos bastidores Do Morumbi É o de Luiz Zubeldia Da LDU De que era Da LDU Ele foi campeão Com a LDU Na Copa Sul-Americana Do ano passado Eliminou o São Paulo Em pleno Borumbi Inclusive O Zubeldia Está disponível No mercado da bola Não vai ficar Na LDU O presidente da LDU Falou sobre isso Disse o seguinte Conversei com ele Várias vezes Com a intenção Que continuasse No entanto Ele tomou a postura De não seguir Fecha aspas Está livre no mercado Ali o Zubeldia E até por isso O São Paulo E também pelos bons números A diretoria Tricolor Acredita muito No trabalho dele E ele ganhou força Nos bastidores do Morumbi Ainda não está certo Que será ele Mas vem ganhando Muita força Diferente do que está Sendo noticiado por aí Nenhuma proposta Foi feita oficialmente Por ele ainda O que aconteceu Foi um rápido contato Da diretoria Tricolor Mas é um nome Que agrada bastante A negociação Ainda não está em andamento Mas em breve Teremos a reunião Inclusive o São Paulo Marcou a reunião Com o Zubeldia Para hoje E mais gente E mais O nome agrada ao São Paulo Só que o treinador também Ele sabe Do interesse do São Paulo E gosta da ideia De vir treinar o Tricolor Ele gostou Da possibilidade De treinar o São Paulo Sim Zubeldia trata A possibilidade De treinar o São Paulo Como irrecusável Se realmente São Paulo Optar pelo Zubeldia Ele vem Tá Pela LDU De 2022 a 2023 Os números de Zubeldia São 71 jogos 40 vitórias 22 empates 9 derrotas 130 gols marcados 69 sofridos Conquistou a Copa Sul-Americana E a Liga Pro Do Equador Em 2023 Os dois títulos Em 2023 Nos últimos 10 jogos São 7 vitórias E 3 empates Invicto 15 gols marcados E apenas 3 sofridos 80% de aproveitamento Você Aceitaria Luiz Existe o meu dia No São Paulo Como novo treinador Comente aqui abaixo A sua opinião E não para por aí Rapaziada Porque segundo o André Hernan E o Bruno Andrade Também O São Paulo Marcou uma reunião Para hoje Com Pedro Martins O português Tem contrato Com o Algarrafa Até o final Desse ano Para tirá-lo De lá O São Paulo Terá que pagar O restante do salário Até o final do vínculo Com o clube lá Tá O primeiro contato Com o Martins Foi feito ainda ontem Por meio de intermediários E hoje tem uma reunião Para saber mais detalhes De o desejo do treinador Uma possibilidade Divina do Pedro Martins Se marcou a reunião É porque o Pedro Martins Está disposto a vir Ou a pelo menos Ouvir A proposta O planejamento O projeto do São Paulo Para 2023 E isso já é um bom caminho Tá gente O nome do Pedro Martins Foi muito comentado Nas redes sociais Muitos São Paulinos Aprovam a vinda dele O São Paulo Tá com muita cautela Pois não pode errar Na escolha do novo treinador As entrevistas Estão rolando E em breve Teremos novidades Tá rapaziada O importante É termos um bom técnico Seja ele estrangeiro Brasileiro Seja ele argentino Português Tanto faz Tem que ser bom E pelo que parece O São Paulo Tá caminhando Para trazer Um bom treinador E um treinador Que eu acredito Ser melhor Do que o Dorival Júnior Na minha opinião Esses nomes Tanto o Pedro Martins Quanto também O Luiz Zubeldia São melhores Do que o Dorival Júnior O Zubeldia Até se pode sim Falar Pô, dá pra bater de frente E tal O Dorival pode ser Por conta de experiência Ser um pouco melhor Mas o Pedro Martins Pra mim é melhor Do que o Dorival Júnior Sim Entre Zubeldia E Pedro Martins Quem você Traria pro São Paulo Quem que você acha Que o São Paulo Tem que trazer Comente aqui abaixo A sua opinião Mas calma Meus pequenos gafanhotos Não acabou por aí não Vários nomes São Paulo vai entrevistar Como eu falei São Paulo tá entrevistando Vários nomes Contatando Vendo possibilidades Porque o São Paulo Quer definir o mais rápido possível E acertar na escolha Segundo Paulo Vinícius Coelho O PVC E André Hernan Eles afirmam que Tiago Caprini E Caçapa Cláudio Caçapa Também serão entrevistados Pela diretoria Tricolor Cogitar Cláudio Caçapa Com todo respeito É de doer Mas vê se ele foi bem Como interino do Botafogo Tudo bem Mas eu não sei Cara, não sei Caprini pra mim é uma aposta Interessante Mas ainda é uma aposta Acho que São Paulo Tem que ir mais numa realidade Mais num estilo Pedro Martins Que convenhamos Ele vem pra fazer O que o Abel Ferreira Fez no Palmeiras Essa é minha opinião E pra muitos O Pedro Martins É melhor do que o Abel Ferreira Então Eu iria mais nessa linha Com todo respeito A Caçapa A Caprini Todos os treinadores Especulados E que foram entrevistados Eu iria Pedro Martins Mas quero saber A sua opinião Se tiver o Caçapa Também Não vou achar ruim Vou torcer por ele também E é isso Vamos que vamos Juntos pelo São Paulo Né gente Vamos aguardar aí Em breve Teremos o anúncio oficial Do novo técnico Do São Paulo O Ferreirinha já chegou Outros reforços estão aí Pedidos por Dorival Júnior Saída também aconteceu A pedido de Dorival Júnior Vamos ver O novo treinador Quando chegar Vai avaliar esse elenco E vamos ver o que vai acontecer Eu só espero que o Rames Rodrigues Tenha mais oportunidades Obrigado por ficar comigo Até aqui Se gostou deixa o like E se inscreva aqui no canal Se não for inscrito E André Villasboas Por que não no São Paulo Entenda o porquê Aqui nesse vídeo Clica aqui E você vai entender Tudo Tamo junto Forte abraço Até o próximo Fui Tchau